Bom, gente, então vamos começar? Então, hoje a discussão é sobre corticórdia na síndrome da angústia respiratória aguda e acho que o primeiro é o Victor para apresentar, né? Vamos ver, Victor. Oi, gente, meu nome é Victor, né? Para quem não me conhece, eu sou R4 aqui da UTI. Eu vou apresentar esse primeiro trabalho aqui, que foi publicado no JAMA em 98, né? Do Meduri, que era para avaliar o efeito do uso prolongado de metiprede no paciente com SARA de tanão resolvida. Então, vamos lá. Então, como introdução, assim, né? Desde aquela época a gente reconhecia a SARA como uma entidade grave, né? Sem tratamento efetivo. Já se conhecia a associação entre um estado inflamatório maior e uma mortalidade maior. Existia uma evidência conflitante da efetividade de corticoides nesse quadro. Só que o grupo do Dr. Meduri, ele tinha uma experiência boa com o uso de corticoides e tinha esse possível benefício no uso prolongado, só que na fase pré-fibrose terminal dos doentes, né? Então, para avaliar isso, a pergunta do estudo era se a metilprinizolona mais, né? Uma vigilância infecciosa que era realmente a complicação mais temida podia melhorar a função pulmonar e diminuir a mortalidade em pacientes com SARA não resolvida. Então, foi um ensaio clínico, randomizado, duplo cego. Ocorreu entre 94 e 96 em quatro UTIs de Memphis, lá nos Estados Unidos. Eram pacientes maiores de 18 anos, com SARA há pelo menos sete dias de ventilação mecânica, sem melhora e sem evidência de infecção não tratada. A intervenção era metilpré de 2 miligramas por quilo, com desmame gradual, até o dia 32, além do cuidado usual, contra placebo, avaliando sobrevida na UTI e melhora do LIS, né, que é o Lung Injury Score, maior que 1, desde o início no décimo dia. Então, os critérios de inclusão eram, de maneira geral, pacientes com SARA, pelos critérios 94 e 95, que já estavam em evidência mecânica por sete dias, com o LIS maior ou igual a 2,5, sem uma melhora de pelo menos 1 ponto desde o D1. E também não podia ter a evidência de uma infecção não tratada. Eles tinham os critérios de exclusão, que era estar em outro estudo, ser uma SARA muito tardia, já com mais de três semanas, grandes queimados, pacientes com uma baixa criatura de vida, gestantes, um sangramento gastrointestinal recente, e a necessidade de corticoide de dose alta por algum outro motivo. Eles usavam a dose diária do Benchipred, dividida em quatro doses diárias, EV, e transicionavam para a via oral assim que ela estivesse disponível, né, e era previsto um crossover cego de doentes que não respondessem ao tratamento, não tivessem melhora do quadro, após o décimo dia. O protocolo, então, do grupo intervenção, começava com um ataque de 2 milagros por quilo, seguido dessa dose no dia, pelas duas primeiras semanas, a partir da terceira, com as saladas vão amar para a metade, na quarta, para a nova metade, no D29, D30, 0,25, e no D31, D32, metade disso, depois interrompia. E os pacientes que eram estubados antes do décimo quarto dia, pulavam para o esquema da terceira semana. Era previsto uma exclusão pós-randomização, se eles desenvolvessem um sangramento gastrointestinal que necessitasse de uma transfusão, e se fosse isolado alguma cândida em qualquer sítio, nas culturas de vigilância. Além disso, se o paciente desenvolvesse uma patologia ameaçadora à vida, que precisasse de corticoide, ele também era excluído do trabalho. Era previsto broncoscopias de vigilância no quinto dia e semanalmente, se o paciente mantivesse entubado. O trigger para a escritura infecciosa era febre, hemograma com desvia esquerda, mais de 10%, ou um volume inexplicado, aumento de volume minuto inexplicado, acima de 30%. E da ventilação mecânica, eles só salientavam que eles tentavam manter a pressão de pato abaixo de 35%. As variáveis que eu analisava nos desfechos primários era óbito, o Lung Injury Score, que é isso que está do lado, e alguns critérios de gravidade, além de pressões do SWAN-GUN, se o paciente estivesse usando o cateto de terapia pulmonar, no momento. Então, os resultados, de maneira geral, eles avaliaram 33 doentes para o trabalho, 24 foram incluídos, é um número bem pequeno, mas as características dos doentes, dos dois grupos, foram 16 no grupo metilpredisolona e 8 no placebo, tanto no início do quadro quanto na entrada do estudo, eles eram relativamente semelhantes, tinham uma discreta tendência a maior gravidade no placebo, mas não era estatisticamente significante. Aqui no gráfico da esquerda, os pacientes no grupo intervenção, na barra branca, eles melhoraram as variáveis fisiológicas, né, então teve uma diminuição da lesão pulmonar, né, teve uma melhora da relação PF e uma diminuição da gravidade geral nos doentes do grupo intervenção, e teve uma diminuição absurda, assim, na mortalidade desses doentes. De maneira geral, todas as variáveis que eles avaliaram, o grupo intervenção foi superior, e a incidência de infecção, né, que era a complicação do tratamento mais temida, foi semelhante entre os grupos, né. Então, as críticas, tanto dos próprios autores, quanto das pessoas que avaliaram o trabalho posterior, foi que foi um estudo extremamente pequeno, né, e além disso foi interrompido precocemente, mesmo para o que eles almejavam, foi um protocolo de ventilação mecânica que foi pouco descrito, né, eles salientaram mais, pelo menos no corpo do trabalho, a questão do platô, a ventilação protetora era pouco estabelecida na época, né, foi um estudo publicado antes do ARMA, e além disso, o fato de ter havido um crossover do grupo placebo de metade dos doentes para o tratamento com metilprede, às vezes levanta, talvez, um questionamento do fato de as pessoas terem tido uma mudança de mortalidade tão grande, mesmo com a maior parte dos doentes terem recebido metilprede, então, às vezes, pode levar a esse tipo de questionamento. Obrigada. 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 Tá bom. O segundo estudo, então, Luísa, que eu vou apresentar. Oi, gente. Boa tarde, eu sou a Luísa, sou a R4 da UTI. Nem coloquei meu nome aqui, desculpa. Então, assim, o trabalho... Opa, professor. Então, esse trabalho, ele é uma sequência aí do trabalho que o Pichão acabou de apresentar aí, que saiu no JAMA em 98. É um trabalho do Meduri, que é esse cara que estuda bastante corticórdia em ARDS. E qual que é a ideia? Esse trabalho, ele foi publicado no Blue Journal em 2002. E a ideia dele é o seguinte, que o excesso de inflamação é sistêmico, ele é a marca... Nossa, ele não quer deixar eu roubar. Que o excesso da inflamação é sistêmico, ele é a marca registrada da disfunção, tanto pulmonar quanto a disfunção de múltiplos órgãos na ARDS. E aí, a ideia dele é que quanto... E que, em geral, a doença mais prolongada e com maior gravidade, os pacientes certamente têm desfecho pior. Então, assim, a ideia dele é, poxa, vamos tentar modular essa resposta inflamatória excessiva que, porventura, esses pacientes tenham. E a ideia dele era, então, realmente de demonstrar se esses pacientes tinham uma resposta inflamatória sustentada e exacerbada. E ver se, realmente, você acabar administrando corticórdia para esses pacientes e seria interessante no sentido de conseguir fazer algum efeito de diminuição de resposta inflamatória. Basicamente, então, o racional é que existiria uma inadequação de produção endógena de corticoide ou uma resistência periférica como um fator decisivo para uma resposta inflamatória desregulada e prolongada. Então, a ideia dele não é da glicocorticoide como uma terapia anti-inflamatória, mas, na verdade, seria, assim, uma modulação mesmo com o uso com uma suplementação hormonal. Então, assim, gente, a resposta inflamatória, ela, basicamente, ela vai acabar acontecendo com duas grandes vertentes aí que são diametramente opostas. Alguns fatores de transcrição, tipo o fator nuclear Kb, que tem uma resposta positiva em cima do processo imune de resposta inflamatória, e a inibição que acontece pela ativação do receptor glucocorticoide de R-alpha. Então, assim, esse NF-Kb, ele é composto de duas subunidades, P50 e P605, construtivamente ativas no citoplasma das células. O que que acontece? Eles também são inibidos por uma proteína inibitória, que é o IKb, tá? Para o NF-Kb ser ativado, ele vai precisar que esse IKb passe por uma fosforilação, uma degradação proteolítica, e aí essas duas moléculas, né, o P50 e o P605 vão translocar aqui para o núcleo, vão atuar em regiões promotoras de genes que, em última análise, vão gerar a transcrição de várias citocinas pró-inflamatórias e de quimiocinas, moléculas de adesão e por aí vai. Então, o NF-Kb vai ser o nosso surogate aqui como marcador que vai tender mais para uma resposta inflamatória positiva, né, com aumento de pró-inflamação. E os glucocorticoides, pelo outro lado da via, que seria a via anti-inflamatória, eles vão se ligar no receptor GR-alpha, esse composto vai translocar, vai se ligar nos elementos de resposta à glucocorticoide no núcleo, e aí isso vai fazer uma transrepressão e uma transativação. A transrepressão vai fazer o sequestro de fatores transcricionais, e, em última análise, vai impedir que esses fatores transcricionais acabem produzindo mais moléculas de pró-inflamatórios, e a via de transativação vai realmente produzir a modulação transcricional de moléculas anti-inflamatórias, como citocina anti-inflamatórias, e além disso também vai aumentar a produção de Kb, que é aquela molécula que eu comentei com vocês, que é inibitória aí do NF-Kb. Perfeito. Então, a pergunta do trabalho, o uso prolongado de metilprédio versus placebo em pacientes com ARDS prolongado, suprime a inflamação ou corrige a resistência à glucocorticoide na resposta inflamatória desses pacientes? Então, os elegíveis foram pacientes com maior que 18 anos, com ARDS, um LIS maior ou igual a 2, o LIS está aqui para vocês verem, que quanto mais grave a doente pior o LIS, multicêntrico, duplo-sec, como o Vitinho falou, foi no UTIs do Memphis TNC. Então, vamos lá, os métodos. Ele pegou pacientes com uma fase mais tardia da ventilação, por volta de 9 dias, e aí esses 24 pacientes foram vistos, né, amostras do plasma desses pacientes para poder avaliar a resposta a uso ou não de corticóide. Andomizou 2 para 1, 16 no grupo metilprédio, 8 no grupo placebo. Metilprédio placebo era administrado em 4 doses diárias, então foi fatorial. Aqui a gente tem a tabela 1 do trabalho, acabou que eles só conseguiram incluir nesse segundo trabalho, que é o que eu estou apresentando, 17 pacientes, porque só tinha amostra de sangue disponível de 17 pacientes. Como vocês podem ver, é um LIS de 2.9, alguns pacientes, mais pacientes do grupo metilprédio tinham choque e seps, e causa direta de ARDS 45%. Então, a gente tinha a coleta de amostra de plasmas no dia 1, 3, 5, 7, 10 de ARDS, e já no dia 0, 3, 5, 7, 10, após a randomização. As amostras eram centrifugadas, extraía o plasma, e aí o que era esse modelo ex vivo? Ele expõe, ele ia expor leucócitos periféricos sanguíneos de voluntário sadio, a amostra de plasma de pacientes com ARDS, e ver que tipo de resposta inflamatória ia acabar acontecendo. Então, a gente tem na análise estatística um desenho fatorial, aninhado, né, que é o NESTAD, desbalanceado. O efeito primário era realmente em cima dos grupos metilprédio versus placebo, e o tempo era co-classificado dentro dos grupos e entre os grupos, tá? Eu não vou entrar muito nesses detalhes. Então, assim, já falando dos resultados, o que a gente, o que é que eles conseguiram ver? Entendam que aqui a barra branca é o grupo metilprédio, a barra escura é placebo. Aqui, as primeiras barras, elas mostram os primeiros dias de ventilação e ARDS do doente, certo? Então, a randomização aconteceu aqui, por volta do nono dia. O que a gente tem aqui, o TNF dos pacientes, eles tiveram sempre altos, né, nos primeiros nove dias de doença, e ele caiu tanto no grupo placebo quanto no grupo metilprédio, TNF-alpha, mas caiu mais no grupo metilprédio. O IL-6, ele cai só no grupo, ele cai nos dois também, mas cai mais no grupo metilprédio. E o IL-1, que também é uma citocina pró-inflamatória, só caiu no grupo metilprédio. No grupo placebo não houve uma queda significativamente estatística. O ACTH e cortisol, a gente nota que está persistentemente elevado nesses pacientes nos primeiros nove dias de doença de ARDS, e eles caem de forma significativamente estatística, tanto apenas no grupo metilprédio. O grupo placebo não caiu, nem ACTH, nem cortisol, como vocês podem ver aqui por esse gráfico. Dando continuidade, o fator nuclear Kb, que eu falei pra vocês que era o nosso surrogate de, pra marcar uma resposta pró-inflamatória, você nota que ele vai aumentando nos pacientes com ARDS não resolvida até o nono dia de ventilação, e ele só cai, ele e as suas duas subunidades, P50 e P65, de forma significativamente estatística no grupo metilprédio, como vocês podem ver as barrinhas brancas aqui, bem menor. O GR-alfa ligado ao NF-Kb, que ele está conseguindo realmente fazer uma resposta anti-inflamatória, você nota que ele só realmente sobe, só tem um aumento significativamente estatístico no grupo que recebeu metilprédio. E o não ligado, a gente vê que ele realmente começa a cair nos pacientes com ARDS, talvez sugerindo que os pacientes tenham uma insuficiência relativa aí de gluocorticoide. O GR-alfa e o Kb, que é aquela molécula inibitória, você nota que ele também só sobe de forma estatística nos pacientes que usaram metilprédio, ou seja, talvez eles tenham conseguido fazer a resposta anti-inflamatória aí da transativação. O TNF-alfa e o IL-1, eles caem de forma estatística significativamente nos pacientes que receberam metilprédio e notem que ele vai piorando, né? Ao longo que o doente vai cronificando aí da SARA, vai ficando mais prolongado, ele vai aumentando de forma estatística. E o IL-10, ele só aumentou nos pacientes, que é uma molécula, né? Que é uma citocina anti-inflamatória, ele só aumentou realmente nos doentes que tem, que fizeram uso de metilprédio. Aqui, eles, como a amostra foi pequena, como o Vitinho falou, foram 24 pacientes e no meu trabalho só foram 17, acabou que eles tiveram que logaritmizar algumas relações para poder fazer relações, né? Entre GR-alfa e fator nuclear, a gente nota que é uma relação inversa entre o GR-alfa ligado e o fator nuclear Kb, que realmente é um aumento de GR-alfa, diminui o NF-Kb. Então, assim, a discussão, os pacientes tratados com metilprédio tiveram reduções rápidas e sustentados do TNF-alfa, IL-1 e L6, ACTH e cortisol. Houve uma melhora paralela de troca pulmonar e disfunção, que isso foi publicado em outro trabalho, que foi o que o Vitinho acabou de mostrar. As células expostas à amostra de plasma tiveram aumentos da atividade mediada pelo GR-alfa, desculpa, além de menor ligação com o NF-Kb e transcrição de TNF-alfa e IL-1, né? Pacientes com aumento persistente de marcadores inflamatórios, mais um ACTH e cortisol persistentemente elevados, isso pode, talvez, nos sugerir que haveria uma possibilidade de uma secreção inadequada de cortisol ou uma resistência, realmente, à ação de corticóides endógenos. Então, basicamente, o que esse trabalho mostra é que, assim, a sinalização, ela mudou de uma resposta dirigida pelo NF-Kb, que é um fator de transcrição pró-inflamação, e uma resistência ao GR, né, que é o receptor de glucocorticoide, para uma resposta dirigida pelo receptor de glucocorticoide sensível ao mesmo. Por outro lado, no gluco placebo, a gente teve aumento significativo, mas menor, porém menor, de resposta ao receptor de glucocorticoide e uma atividade persistentemente elevada de NF-Kb. E aí ficam as conclusões. Obrigada. 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 Gente, boa tarde, sou a Priscila, sou a R3 de medicina intensiva. Eu vou falar sobre esse estudo, publicado em 2006, na New England, pelo Artnet, e ele abordava, tentava testar, na verdade, a eficácia e a segurança dos corticoides na síndrome respiratória aguda persistente. Todo o contexto, justamente o que o Victor falou, o que o pessoal falou antes, então assim, eu vou mais para o estudo. Com relação ao objetivo, era de fato avaliar a eficácia e a segurança dos corticoides, e a hipótese inicial do estudo era de que o uso do corticoide, no caso, a metilprenisolona, em dose moderada em pacientes com ATS, melhoraria o desfecho clínico e não aumentaria de forma significativa as complicações. Com relação ao método, foi um RCT multicêntrico, duplo cego, realizado em 25 hospitais, durou 7 anos, na verdade, de 97 até 2003, e os critérios para eleger os pacientes, para qualificar os pacientes, era que eles tinham que ter o infiltrado bilateral persistente desde o início, um APF menor que 200, a SARA, essa síndrome respiratória, tinha que ter início entre 7 a 28 dias, e eles teriam que estar entubados em ventilação mecânica. O protocolo era a administração de, no grupo de intervenção, de metilprenisolona, diluído em 50 ml de G5, e o grupo controle era só G5. Eram, então, administrados 2mg por quilo em dose única, e na sequência seria 0,5 por quilo a cada 6 horas, durante 14 dias, e na sequência a cada 12 horas por 7 dias. O desmame seria gradual, entre 2 a 4 dias, dependendo da evolução do paciente, e eles seriam avaliados diariamente para a possibilidade de desmame ventilatório. Esses pacientes eram seguidos, ou no caso de morte, ou no caso de alta, ou até 6 meses. Então, o que ocorreu esse primeiro. Com relação aos desfechos, eles testaram a mortalidade em 2 meses, 6 dias, e os desfechos secundários eram os dias livres de ventilação mecânica, os dias livres de falência orgânica, e com relação às complicações infecciosas e alterações marcadoras de inflamação. Análise estatística, os dados foram comparados de acordo com a intenção de tratar. O estudo era capaz de detectar uma redução de 20% da mortalidade, com poder estatístico de 85%. A amostra, durante o estudo, foi recalculada para 180, e a taxa de mortalidade foi feita de acordo com o teste Fischer. Aqui é o delineamento do estudo. Inicialmente, foram selecionados um pouco mais de 4 mil pacientes, mas cerca de 659 pacientes sequer eram elegíveis para esse estudo. Dos elegíveis, tinham muitos, 95% foram excluídos. O principal fator de exclusão foi o fato deles usarem, fazerem uso prolongado de corticoide. E desses, então, excluídos, sobraram 180. 91% para o grupo do placebo, controle, e 89% para o grupo da intervenção com metilprednisolona. Aqui, o primeiro gráfico de estudo, só para a gente perceber que não existiam alterações ou diferenças significativas demográficas ou fisiológicas. Apenas o grupo placebo tinha um pouco mais com relação a homens, e o grupo com, o grupo com, o grupo intervenção tinha uma parte um pouco maior, mas sem significância estatística. Apenas os resultados mesmo, na evolução, de acordo com o protocolo deles. A mortalidade em 70 dias, que foi de fato um desfecho primário do estudo, não alterou. Então, tanto faz nesses 60 dias, o uso de corticoide ou não. Só que, quando os pacientes iniciavam mais de 14 dias, eles perceberam que haveria um aumento da taxa de mortalidade nos pacientes que usaram metilprednisolona, com P de 0,02. Os desfechos secundários, que de fato o corticoide ajudou, foi nos dias livres de ventilação mecânica, com PM9-001, e nos dias livres de UTI. Isso até 28 dias. Então, posteriormente, vocês vão ver que depois não muda tanto com relação ao tempo de internação, tanto em UTI quanto hospitalar. O que a gente viu também, foi percebido também no estudo, é que os pacientes que tinham baixos níveis do peptídeo, aliás, do peptídeo procolágeno 3, eles, quando tinham um menor nível, quer dizer que tinham uma menor inflamação, quando faziam uso de corticoide, tinham uma maior mortalidade. Então, também fala que um dos possíveis benefícios do corticoide é justamente modular ou tentar reduzir essa inflamação. O que foi visto foi que a incidência de eventos de miopatia ou neuromiopatia eram iguais, não tinham uma diferença significativa, mas que dos nove eventos que ocorreram, nove eventos graves de neuromiopatia, todos os nove foram no grupo da intervenção, com o pg001. E o episódio de choque, que era um dos questionamentos, foram mais comuns nos pacientes que não fizeram uso do corticoide, no grupo do controle. Esse aqui é um rock, no caso, e aí confirmou que, de fato, não haveria diferença com relação à mortalidade dos pacientes do grupo controle ou do grupo da intervenção, de fato, diminuiu os dias livres, no caso, aumentou os dias livres, diminuiu o tempo de VM desses pacientes que fizeram uso do corticoide. E outra coisa foi que, de fato, confirmou que os pacientes que iniciaram posteriormente as duas semanas de inflamação, eles tiveram uma mortalidade com o uso de corticoide. Aqui, na curva de capa-maia, a gente vê que a mortalidade, ela não altera, ela não é diferente entre os pacientes do grupo da intervenção ou do controle, e o tempo livre de ventilação afasta um pouco, então, assim, nos primeiros 28 dias, ela tem uma diferença, mas o restante vai se igualando, então, não faz tanta diferença, uso de corticoide ou não. Aqui, os gráficos, com relação a algumas variáveis fisiológicas, a gente vê que existe uma melhora do grupo da intervenção da relação PF no terceiro, quarto dia, e depois, no décimo quarto dia, a gente vê que a pressão de platô também melhora, ou seja, diminui, nos pacientes, nos pacientes em uso de corticoide, a complacência também melhora a paciência com uso de corticoide, e apesar de subir, de alterar o déficit ou a glicemia capilar dos pacientes com corticoide, essa diferença, ao longo dos dias, se mantém assim, que não é tão diferente ou não tem importância. Aqui, a gente vê a continuação do estudo, do delímetro do estudo, e os pacientes que precisaram retornar à ventilação, ou que foram reentubados, os pacientes que receberam metipredisolona, foram tanto a maioria com relação aos que precisaram reentubar, com P de 0, 0, quanto morreram mais em relação aos pacientes que não usaram. Então, três pacientes que não usaram morreram, e oito pacientes que usaram corticoide morreram. Na discussão, a gente vê que existiu, de fato, uma melhora da fisiologia cardopulmonar, e que foi precoce, que diminuiu esse tempo de ventilação mecânica, diminuiu até os 28 dias o tempo de internação na UTI, e que reduziu o número, ou os episódios, os pacientes que tiveram choque. Mas, assim, apesar dessa melhora fisiológica, isso não se refletiu com relação ao desfecho clínico. Então, não diminuiu ou não alterou uma mortalidade nesse estudo. Por dar essa fisiologia cardopulmonar, esses pacientes eram estubados rápidos, mas também tinham risco de reentubação. Então, às vezes, o corticoide também não tem tanto efeito nisso, e as aplicações podem ser maiores, até com relação ao que ele melhorava, que é o tempo de ventilação. E os eventos de neuromioquatia eram mais graves nos pacientes com o corticoide, diferente dos pacientes que não usavam. Na conclusão do estudo, ele não suporta, ele não corrobora com o uso rotineiro da metipresa isolana com pacientes com ARDS persistente, e que esse uso de corticoide, ele pode piorar o desfecho quando iniciado após o 14º dia. Obrigado. Obrigado. O próximo é o Jaqueline. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar... O professor me trollou. Vê que não vai dar certo o meu de novo. Gente, eu fiz certinho, Luana. Professor, eu não sei o que é, é só dar um play. Aqui, pronto. Bom, vamos lá, vou começar. O trabalho que eu vou apresentar é um trabalho publicado no CHEST em 2007, que avaliou a infusão de metipredinizolona numa fase mais precoce da ARDS grave, para ver se realmente haveria um benefício ou não do uso do medicamento. foi também do grupo do professor, como os outros dois primeiros aí que a gente viu. Bom, a gente percebe, sabe, aí por tudo que a gente já leu, que a ARDS é uma doença de cunho inflamatório, principalmente na sua fase inicial, que é a fase exudativa, e que pensando por esse lado, talvez usar o corticoide faria sentido em tentar não progredir essa doença, ou até mesmo evitar as suas sequelas aí, já que dando o seu efeito anti-inflamatório. Pensando que, quando a gente tem uma não melhora do Lung-Jur-Score, nos primeiros sete dias de doença, já que se elevam os níveis de histocinas, aumenta a permeabilidade ao vélo capilar, isso aumenta a fibrogênese, isso aumentando a mortalidade, será que usar o corticoide, então, nessa fase mais precoce, seria benéfico para os doentes? E vem esse trabalho que a Lua apresentou, que existe aí uma provável resistência ao receptor dos glicocorticoides induzidos pela inflamação, e que ela seria aí revertida por um tempo de uso adequado e por uma dose adequada do medicamento, então, foi essa a avaliação a Meduri que se fazia no trabalho dele. E quando a gente não sabe muito o que fazer, né, a gente sempre lembra do nosso amigo corticoide aí, como pra tudo, mas, brincando da parte, A pergunta do estudo, então, será que o uso de corticoide, no caso a metilprede, em uma dose mais baixa do que usado anteriormente, né, 1 miligrama por quilo, por uma dose, por um tempo prolongado de 28 dias, numa ARDS de início até 72 horas, melhoraria tanto a função do pulmão, quanto diminuiria esse tempo de ventilação mecânica e até mesmo o tempo de internação na UTI? A metodologia foi o domizado, o duplo cego, placebo controlado, numa metade 2 para 1, que ele tenta ganhar um pouco de poder com N menor, principalmente, ele avaliou intention to treat, mas também análise por protocolo. Foi feito em UTIs clínicas cirúrgicas dos hospitais, de cinco hospitais de Memphis, como os outros trabalhos, e foram incluídos adultos em ventilação mecânica com ARDS, de início até 72 horas. O anteponte primário, então, era a redução de um ponto no list que a gente mostrou anteriormente, e foi ser estubado até o D7. Ele usava esse protocolo de 1 miligrama por quilo com desmame, fazia lavados frequentes, se não melhorasse, dobrava a dose do corticoide, sempre vigiava tanta infecção, quanto usar o bloqueador com parcimônio. Bom, foram elegíveis aí 500 doentes, desses 500, alguns foram excluídos por os motivos listados ao lado, foram randomizados 91, 63 para o grupo metil, 28 para o grupo placebo. Tivemos algumas aí durante o estudo, mas nada muito importante. Os resultados do baseline eram baseline parecido, homens, brancos, em torno de 50 anos, com a parte alta, com a condição precipitante aí da ARDS, a maioria deles pneumonia. E o que a gente viu aí um pouquinho de diferente foi que os pacientes do grupo placebo tinham até um pouco mais de choque com os de vasopressor, e a PIP nos pacientes em intervenção era maior. Aqui a gente vê, nesses dois gráficos, que tanto a PCR quanto o LIS, eles caíram após o uso da metilpredinizolona no grupo intervenção, principalmente a partir do segundo dia de uso do medicamento. Se você comparar com o placebo, teve uma significância estatística em um P menor que 001. Aqui na primeira tabela aqui de resultados em 7 dias, a gente vê que os pacientes que usaram o metil foram estubados, ficaram estubados até o sétimo dia, ou tinham um LIS mais baixo, conseguiram cair um ponto do LIS, estavam melhores na parte de disfunção orgânica, tinham uma relação PF maior, e tinham dias livres de ventilação mecânica maiores também. Se a gente for comparar a parte de complicações, de infecções, a gente não conseguiu ver uma diferença estatística, mas tendendo a ter menos infecções no grupo que os ometiu, que é até meio paradoxal, né? Eu pensaria que teria mais no grupo que os ometiu, e sobrevida foi mais ou menos igual em diferença estatística. Aqui, quando a gente olha a duração da ventilação mecânica, e tempo de permanência no hospital, mortalidade aí durante toda... por 28 dias, aí a gente vê que também teve um benefício maior no pessoal que usou a metilprédia, tanto na duração da ventilação mecânica, tempo de dias livres, e quanto... Ops, vou roubar. E quanto também a parte de tempo de permanência de UTI, sobrevida na UTI, que foi, do ponto de vista estatístico, significativo. Porém, quando a gente pega mortalidade, sobrevida após a alta, e tempo de permanência hospitalar, tendeu a ser melhor também no grupo intervenção, porém, o P aí não chegou a 0,05. Bom, aqui a gente vê uma curva de Kaplan-Meier, onde na curva cheia é a intenção por tratar, e a outra análise por protocolo. E a gente viu que a probabilidade de continuar em ventilação mecânica também era maior nos pacientes do grupo placebo, durante aí os primeiros três meses de pós-artes. Quando a gente vê a curva de Kaplan-Meier para a probabilidade de sobrevida, tanto em uma contra a outra, a gente vê também que a tendência a ser maior sobrevida no pessoal que usou a metil, só teve uma diferença, do ponto de vista estatístico, maior na intenção por tratar. Aqui, quanto às complicações observadas, no início da gente vê que infecções foram similares, tendendo a ser menores até no grupo metil, que é interessante, e relacionada à fraqueza neuromuscular e hiperglicemia, a gente vê uma tendência maior no grupo que usou o corticoide. Porém, aqui a gente, eu não achei no trabalho, não sei se tinha no suplemento, quais deles estavam em uso de bloqueador. E a gente concluiu com esse trabalho. É que foi o dobro de pacientes que reduziram o liso, estavam em ventilação espontânea no D7, quem usou o corticoide, tinha uma menor PCR, um menor grau de disfunção orgânica, o tempo de ventilação mecânica, o tempo de hipernância na UTI, a mortalidade na UTI também foi menor no grupo que usou o corticoide, e a taxa de infecção, quase, foi menor nos dentes tratados, e mais da metade desses que foram tratados não apresentavam febre. Então, a redução da inflamação pelo corticoide foi associada a uma melhora, tanto da disfunção orgânica pulmonar, o corticoide pulmonar isso implicou em diminuição de ventilação mecânica e UTI. E no COVID, o que a gente pode pensar? Não sei, a gente está esperando os estudos, o primeiro apontou para um lado positivo, acho que é uma coisa boa, que acho que vale a pena a gente avaliar com carinho, mas tomar cuidado aí para evitar esterilha coletiva e a gente ter um bando de coxingóide aí no ambulatório. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Bom, e o Pedro vai apresentar o último agora. Vamos lá, que sabe. Boa tarde, pessoal. Quem não conhece, meu nome é Pedro, sou repórter da UTI. Vou falar do Dexarides, foi um estudo publicado no Lancet em fevereiro deste ano, que vai avaliar o efeito da dexametasona para tratamento de SARA na fase precoce. A gente já sabe, então, que tem um grande interesse na potencialização anti-inflamatória do corticoide na SARA, que atentaram diversos regimes com resultados inconclusivos. Muitos desses ECTs não usaram a ventilação protetutora, é algo que é importante falar. E a gente já sabe que o corticoide é usado em pneumonia grave e sepsis, com suas ressalvas, mas que são causas importantes de ARDS. A dexametasona, propriamente dita, nunca tinha sido testada em ARDS até então. A gente sabe que ela tem um potente efeito anti-inflamatório, mas com uma pouca ação mineral do corticoide, que pode ser importante, pensando em doença pulmonar. Tem um efeito duradouro também, uma dose, dá para fazer a dose uma vez a um dia. E, quem sabe, um efeito em diminuir a inflamação sistêmica e pulmonar, como foi postulado aqui. Quando trata-se de pacientes de UTI, SARA moderada grave, após 24 horas de intubulação, a ventilação mecânica otimizada, utilizaram o dexametasona 20mg por 5 dias, depois se transicionaram para 10mg por 5 dias, sempre com ventilação protetora. O grupo controle foi o usual care, não cegado, e o desfecho primário foi o dia livre de ventilação 28 dias após a economização e o secundário, mortalidade, 60 dias. Foi um estudo feito em 17 UTIs espanholas, incluíram pacientes adultos, ventilados, com o SARA com relação PF menor que 200, excluíram o de sempre, mas também pacientes que usavam corticoide ou supressão, ou outras causas claras de uso de corticoide, como o DPC grave, excluíram o ICC também. Eles consideravam como SARA grave, assim que o paciente atinge um APF 200, no início da SARA, eles estratificavam os pacientes em duas etapas, primeiro eles mediam o APF em parâmetros pré-determinados, como 10, um FI maior que 50, depois excluíram causas cardíacas, e aí sim os pacientes eram elegíveis à randomização. Os pacientes eram randomizados, então, DEXA mais tratamento convencional, versus apenas tratamento convencional, não tinha placebo no grupo controle, no grupo primeira dose imediatamente após a randomização, 20mg dias nos primeiros 5 dias, depois 10mg dias até o D10, ou até o paciente ser estubado, estubado parava de receber corticoide. Em ambos os grupos tiveram estratégia de ventilação protetora, o protocolo ARMA, o titulava um FI para uma saturação de 90% ao P260, bloqueio, prono e recrutamento eram permitidos, de acordo com o que o médico quisesse fazer, desmame e térreos seguiam o protocolo do ARMA também, e os pacientes eram seguidos por 60 dias após a randomização. As análises estatísticas, eles calcularam a amostra de 314 pacientes, pensando em um aumento de 2 dias livres de ventilação mecânica, e uma redução de mortalidade de 15% em 60 dias, a análise era por intenção de tratar, e tinha uma análise na programada, com 50, quando eles tivessem randomizado 50% dos pacientes, e seguido esses pacientes por 60 dias. Então eles pegaram 1.006 pacientes elegíveis, de cara já excluíram 630, a maioria porque usava corticoide ou imunossupressor, e chegaram em 376 elegíveis depois. Excluíram mais, depois de 24 horas, 99 pacientes, a maioria porque atingiram uma relação PF maior que 200, fazer a gente pensar naquela famosa pseudo-sara, o paciente não era realmente sara, saragua, se chama o que você quiser, e depois desses 376, chegaram em 277. Não chegaram no número que eles queriam, porque o estudo foi interrompido por um baixo recrutamento, eles chegaram em 88% do planejado inicialmente. No tabela 1, então, a principal causa de sara, parece com a realidade, né, a maioria foi pneumonia e sepsis, principalmente pneumonia foi a primeira causa, a maioria dos pacientes estava moderada, com relação PF em torno de 140, e os parâmetros respiratórios entre os grupos foram bem balanceados, não teve nenhuma diferença importante. No desfecho primário, então, dias livres de ventilação mecânica, quem usou o DEXA teve 4,8 dias a menos de ventilação mecânica, quando eles viram o desfecho secundário, que era uma mortalidade de 60 dias, teve uma redução de mortalidade também, vou mostrar mais para frente, em relação à infecção, que a gente discutiu bastante também, nesse caso aqui não teve ocorrência de eventos infecciosos em quem usou o DEXA metazona. Mortalidade para o desfecho secundário, então, teve uma redução de 15,3% de mortalidade, que dariam, seria uma morte evitada para cada 7 pacientes tratados no estudo. Em relação ao uso de bloqueio neuromuscular, manobra de recrutamento ou ECMO, isso foi igual entre os grupos, só tem uma diferença no uso de posição prona, que o grupo controle, que não usou o corticoide, foi mais pronado do que o grupo usou o corticoide. Algumas variadas fisiológicas, então, analisaram várias, mas o mais relevante para falar é que os pacientes que usaram o DEXA metazona, tiveram um formato, como visto no terceiro dia, uma PF maior, visto no sexto dia, e o controle glicêmico um pouquinho pior, mas também nada que fosse muito importante. O estudo tem alguns pontos fracos, ele é não cegado, ele chegou a 88% doendo esperado só, dois pacientes do grupo controle acabaram rendendo o corticoide, que é uma coisa que a gente discute depois, a mortalidade do grupo controle é menor que a mortalidade estimada, pode até ter uma relação com a ventilação protetora, que foi utilizada nesse estudo, diferente de alguns outros, e em relação aos pontos fortes, um estudo muito centro, com o dia de ventilação mecânica com o sketch primário, que é algo interessante, usou a ventilação protetora, e demais estratégias que foram semelhantes entre os grupos, esse tempo para início, para usar o corticoide de 24 horas, talvez possa ter excluído essa piscina do SAR, e o uso do corticoide foi bem protocolado, com o mesmo corticoide, a mesma dosagem, que é interessante também. A gente pode postular, então, que é uma melhora pulmonar, talvez, relacionada com sobrevivência em SAR, já que no grupo de intervenção tiveram menor sofa, morreram menos por DMOS, que é outra coisa que eu acabei não colocando aqui, e as principais causas de SAR, foram pneumonia e sepsis. Será que isso teria um efeito em outras causas de SAR? Isso a gente não sabe. O que a gente pode tentar concluir, então, que a dexametasona foi feita de maneira precoce nesse estudo, fazendo por até 10 dias, reduzir o tempo de ventilação mecânica, reduzir mortalidade, pelo menos na SAR, por sepsis ou pneumonia. A gente pode tentar fazer um paralelo com outros estudos de pneumonia e sepsis, e a gente sabe que o corticoide desinflama. Isso eu acho que é uma conclusão que a gente tem estudando principalmente em choque céprico. Então, pegando no estudo que usou o SAR, por sepsis e pneumonia, teve um resultado positivo. Bom, gente, então, como é que vocês... Como é que vocês... Pegar primeiro quem... Acho que todo mundo deve já, pelo menos, ter dado uma triscada de olho aí nos estudos, né? Mas como é que vocês veem aí de uma forma global? Então, eu penso assim, professor, eu acho que a gente, na intensiva, a gente percebe que, assim, a gente tem que usar, sempre tentar usar a melhor evidência que a gente tem, sabendo que essa evidência, ela pode... Sabendo que as coisas, elas não são imutáveis, e, assim, esse debate do uso de corticoide na SAR, ele já está se estendendo há um tempo. Não até agora, fevereiro, porque, enfim, nós estamos no meio de uma pandemia de um vírus que, potencialmente, ele parece responder, talvez, a corticoide no trabalho maior não saiba aí. Mas falando só em ARDS, que é o motivo que eu acho da nossa discussão aqui, esses debates, eles se estendem há décadas. E não era o nosso standard of care, né? A gente não acostumava a fazer de rotina corticoide aqui para todo paciente com SAR, porque as evidências, elas eram conflitantes, os trabalhos eram pequenos. Inclusive, assim, eu até cheguei a me surpreender, porque eu achei que não tem evidências mais robustas, já que é um tema, assim, interessante, que a gente consegue atuar de forma rápida, de certa forma, talvez, usando a palavra errada, inócuo, porque, enfim, talvez sim, talvez não. E a minha impressão é que, assim, o trabalho do New England, de 2006, que acabou realmente estimando, talvez, uma redução do tempo de ventilação. Ele mostra, depois que os pacientes reintubam mais, e que os pacientes, depois de 14 dias, eles não têm o benefício de redução nem de tempo de ventilação, ainda podem morrer mais. Então, acho que isso assustou todo mundo. Diz, poxa, se talvez não ajude, talvez ainda gere dano, não vão mudar. Não vão mudar de rotina, pelo menos. Aí, o Meduri, ele tentou explorar bem esse tema, a impressão dele é que ajudava, que existia uma modulação inflamatória, que tinha todo um racional fisiopatológico para isso acontecer, mas também não conseguiu fazer um trabalho grande que conseguisse convencer. Os trabalhos do Meduri são n pequenos, que é difícil da gente conseguir generalizar e tirar alguma impressão, possa realmente virar um standard of care, a minha impressão. E aí vem esse trabalho, o DEXA-ARDS, e por favor, é só a minha opinião, eu acho que foi um trabalho meio que feito para dar certo, e eu estou falando de ARDS, eu não estou falando de pneumonia, eu não estou falando de tratar pneumonia ou tratar sepsis. Talvez ajude para sepsis, talvez ajude para pneumonia, mas para ARDS, vamos supor, se eu pego um paciente afogado, será que vai ajudar você a dar corticóide para ele? Porque, assim, o nosso motivo da nossa discussão é tratamentos para a síndrome de desconforto. Será que realmente o corticóide consegue modular essa resposta inflamatória de segura pontos de talvez diminuir, sei lá, o biotrauma, que esse back leak de inflamação que está gerando um DMOS no doente, será que isso aí pode modular de realmente diminuir DMOS para todo paciente com ARDS? Isso a gente realmente ficou sem saber. Eu ainda acho um trabalho relativamente pequeno desse DEXA-ARDS. Acho que foi um trabalho que foi parado precocemente, que isso também eu acho que é algo que deve nos deixar sempre cautelosos. O professor já fala para a gente que tem alguns trabalhos que são parados de forma precoce e que, por coincidência, se eles tivessem sido continuados, talvez eles não tivessem dado um resultado positivo. Eu sei que impressiona um PMNOC 001, sei lá, é um P gigante aí, ou mínimo, talvez. Mas a minha impressão é que, assim, eu acho que é algo que ainda a gente precisa de trabalhos talvez maiores. Eu acho que não está errado quem quiser fazer para um paciente que tenha ARDS com uma pneumonia documentada na intenção de que talvez realmente vá diminuir o tempo de ventilação mecânica, mas sempre de olho nas possíveis complicações. E eu acho que é isso. Acho que é parcimônio. Eu acho que não protocolizar, não colocar os pacientes dentro de uma caixinha, olhar para cada doente. Tem pacientes que talvez já se beneficiem porque tem uma asma associada, um DPOC, esse doente mais motivado ainda para talvez usar. E tentar sempre individualizar, é a minha impressão. A minha impressão também, eu acho que individualizar é muito importante, né? Eu não sei, eu tenho um pouco de receio de tudo que a gente vai estudar com uma abordagem muito sindrômica, sabe? Então, por exemplo, falar em ARDS, falar em sepsis, é o que não dá certo. Porque são causas muito diversas que a gente tenta simplificar. Tudo no final liga a inflamação pulmonar, a modelos de fase de inflamação, proliferação. Não é a mesma coisa. Então, eu gostei do fato de ser um estudo mais com corticoide, mais com pneumonia e sepsis, porque é o que a gente vê mesmo. Se tivesse um monte de afogado no meio, eu acho que até ia desviar. Não sei, acho que se tiver... Eu acho que seria até uma população que a gente vê menos, se vê menos, sei lá, bota em ECM. Não sei. Eu acho que... Pô, eu acho que a gente tem que estudar o que a gente vê muito. O que a gente vê muito. A gente vê muito a sepsis, muita pneumonia. É claro, tem queimado, tem politrauma, tem tralhe, tem outras coisas. Mas pra gente gerar uma evidência, tem que ser uma evidência que a gente vê muito. Se a gente fosse colocar muita coisa em evidência, a gente não vai ter evidência pra nada nunca. Por isso que eu acho do Dexarides. Eu concordo com a Lu. Eu acho que realmente tem algumas coisas desenhadas pra dar certo, em parte, mas eu não sei se o professor concorda, mas eu acho que tem um rigor metodológico importante. Eu acho que ele foi parado por precoce, não por análise interina vira um tratamento certo. Eu fui parado porque eu não consegui recrutar. Então, Ardes já é difícil recrutar. Recrutar paciente que depois que você, depois de um tempo, você faz um primeiro recrutamento dos pacientes, depois de 24 horas, você vai, reacessa de novo, depois de otimizar a ventilação, ou seja, eles perderam um monte de paciente nisso, então eles pegaram realmente pacientes com o SARA. Não sarágua, pseudo-ar, eu chamo do jeito que ele quisesse. Então, eu acho que, não sei, minha impressão, se eu estou sendo um pouco ingênuo, o professor depois vai falar o que ele acha. Mas a minha impressão foi que o recrutamento parou porque foram, não porque, só porque, como a gente vê muitas vezes, ah, dá um sinal, vou parar de recrutar, já está bom, beleza. Então, eu acho que já era um sinal interessante. Em relação ao fato de ser pneumonia e ser sepsis, eu acho bom, porque é o que a gente mais vê e mais uma evidência de que talvez seja um bom antiprogramatório. Só para complementar, a impressão que eu tive, que talvez tenha sido desenhado para dar certo, é porque a gente já tinha uma evidência de que talvez ajudasse realmente nos pacientes com sepsis e pneumonia. Então, talvez ele não se propõe só para responder a pergunta dele, que é se ajuda em ARDS. Em ARDS, a gente não sabe. E ele continua sem, e ele continua sem responder se ajuda em ARDS. Ele ajuda talvez em pneumonia e sepsis, que ele já tinha trabalho que mostrava que ajudava. Mas isso aí é probabilidade de teste. Você faz uma coisa que você acha que está certa. Para você ter a maior chance de dar certo, que nem o recovery. O recovery foi feito com uma coisa que você acha que está certo. O princípio de análise do Baisena é isso, né, professor? Uma coisa que, se o cara fosse fazer um estudo com base, sei lá, em SARA por tralhe, sei lá, ele não ia achar tralhe para fazer. Mas, não sei, acho que pouco ajudou. A probabilidade de pré-teste é baixa. Então, acho que tem que ser por isso mesmo. Tem que desenhar para dar certo nesse ponto. Não, sacanagem, sacanagem estatística é outra coisa. Agora, desenhar para dar certo nesse sentido, acho que é coisa boa. Mas eu não acho que ele está errado. Eu só acho que ele não responde a pergunta. Só isso. Vamos deixar mais alguém falar, senão vai virar mesa redonda de futebol. Não quero não, professor. Não é mesmo não, professor. Ah, assim, só falando um pouco da minha impressão, acho que bastante congruente com a da Luísa e do Pedro. Mas eu acho que, assim, se você pegar genericamente SARA, o uso de corticóide, eu acho que ainda existe muita dúvida, em parte porque é o que eles falaram, é uma parte sindrômica, tem doença no mesmo pacote, eu imagino que doenças diferentes, causas diferentes diárias reajam diferente ao uso de corticóide. Eu acho que para a gente tentar responder isso, não sei, eu imagino que teria que ter estudos com eles gigantescos, inclusive para contemplar todo esse tipo de diversidade fisiopatológica das doenças. Então, acho que ainda existe essa dúvida, mas tem um racional por trás, eu acho que é, eu acho que, eu acho que eu tenho mais dúvidas do que eu já tinha antes vendo esses cinco estudos, mas acho que é isso aí. Mas eu acho que é, não sei se foi coincidência ou não que a gente se propôs apresentar esse patch-up no nosso contexto atual, de que está saindo o recovery do COVID, vou comentar só um paralelo a isso, eu acho que talvez o recovery seja uma situação interessante, que talvez seja uma causa de SAR, se a gente vai chamar de SAR a infecção por coronavírus, que a gente tem uma causa que é mais direcionada e maior do que todos os trabalhos com uma causa meio que única, então acho que talvez seja um trabalho que seja interessante para tirar essas, talvez essas, sei lá, impurezas da amostra de focar um pouco mais, não sei, fiquei com a impressão disso. Bom, assim, acho que todo mundo já falou quase tudo, acho que eu poderia acrescentar que existe uma plausibilidade biológica por tudo que a gente viu, que a gente tem mesmo essa diferença que a gente já observou, mas o que eu consegui tirar é assim, de que talvez se a gente quiser usar, é usar numa fase mais precoce, não numa fase mais tardia, visto que todos os estudos que foram mostrados aí, a gente viu que mais para depois de 14 dias, 21 dias, a gente não viu diferença ou viu piora. Então, acho que o que fica aí, usar, talvez, tardio, acho que não, eu não consigo ver muitas outras coisas, assim. Mas tem outro contexto, né, e o tardio também é um negócio meio subjetivo, né, porque, não, porque assim, ah, o tardio, que nem o primeiro do metrô, ah, tem que ser um pouco tardio, mas não tardio, é um negócio meio etéreo, você não consegue achar o pouco tardio. se o paciente já evoluiu para uma fibrose, a parte, na fase fibrótica, seria o benefício de eu modular a resposta inflamatória, sendo que ela já aconteceu, entendeu? Acho que a, o dano já ocorreu, assim, já, já levou a uma parte mais crônica, então acho que não mudaria muito, talvez traria só o malefício do corticoide, enfim, infecção e outras coisas. Talvez seja essa diferença. Bom, gente, vocês que estão aí à distância, qual a opinião de vocês? Oi, professor, eu fiquei com uma coisa na cabeça, assim, vendo esses estudos, de que a gente fala-se muito a respeito dos mecanismos fisiopatológicos potencialmente benéficos, né, do corticoide, em relação à imunomodulação, diminuir inflamação e tudo isso, e aí você vê, né, até nos primeiros estudos do Meduro e tudo, que você parece ter algum efeito realmente de diminuição da inflamação, né, você às vezes estuba o paciente mais cedo, fica menos dias na UTI, faz menos de insulção de múltiplos órgãos inicialmente, e aí você, é, tudo isso indicaria que o paciente sobreviveria mais, teria menos insultos, quer dizer, indicaria um prognóstico melhor, e aí você vai analisar a longo prazo, e os pacientes não sobrevivem mais, né, então, eu acho que deve ter algum mecanismo fisiopatológico muito maléfico, só que faz muito mal do corticoide, pra compensar esses ganhos que a gente teve de misturbar o paciente antes, de tirar a UTI antes, de fazer tudo isso, e acho que não se discute muito qual seria esse mecanismo, né, eu vi em alguns artigos mencionando possivelmente um descontrole glicêmico maior relacionado à parecia do anticrítico, mas que também não parece que faz um descontrole glicêmico tão enorme, assim, quando a gente vê as tabelas, né, então eu fiquei muito com essa dúvida, assim, de qual será esse mal tão grande que o corticoide faz que compensa a extubação precoce sair da UTI e menos choque, essas coisas. É uma boa colocação, perfeito. Só, gente, alguém, quem mais quer comentar aí? Eu acho que, na verdade, a longo prazo, não é nem a questão do mal que faz o corticoide, porque a longo prazo, o longo que eu falo no estilo de trabalho que eu apresentei especificamente, dos seis meses. Então, assim, não fez diferença. Na verdade, não tem um benefício do corticoide para esses pacientes. E aí, quando a gente tem até os 28 dias, você tem um benefício. O fato de, nesses primeiros 28 dias, a gente ter o benefício é muito específico, porque, assim, a gente tem uma melhora de alguns parâmetros, mas é meio que falseado, entre aspas, ou meio que você força para tentar garantir alguns benefícios, mas que, logo, na suspensão do corticoide, você, está ao estado basal. Então, você não tem esse benefício garantido. Não é uma coisa que faça tanta diferença. E, a longo prazo, não existe diferença entre os dois. bom, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Professor, a gente viu que a maioria dos estudos omitiu e o DexaArts acabou usando o Dexa e o Recover e o Codex agora usaram o Dexa. É só pelo efeito menor de minerar o corticoide mesmo ou teria algum outro motivo, assim, para poder usar? Acho que só uma escolha deles, assim, para isolar o efeito do corticoide, talvez. Também não sei te dizer com precisão. bom, gente. Tava para fazer uma pergunta. Todo mundo tem usado o corticoide? Como é que vocês... Olha, daqui, sim, o hospital que o doutor pronto, agora, a pessoa está usando... Todo mundo. Isso para a Covid, mas não era para a Covid. Não, não. Eu via mais usar para a pneumonia mesmo, assim, tá aqui grata, para o paciente inciduado. Professor, acho que não sei. Não sei se a gente pegou tanto a Sara, assim, na era para a Covid, mas as poucas que eu peguei, muitas vezes, tinha uma outra indicação para o corticoide. Então, o catenoma de o cara está chocado. A gente entrava com o corticoide para choque. Às vezes, o cara, sei lá, tem um depósito, são doentes que a gente acaba usando. Por isso que eu acho que é tão difícil, também, a gente estudar a corticoide e Sara, falar com o sono ou não com o sono. O doente grave já é mais enraizado, acabam usando. Talvez, não sei se é por isso que deixaram tanto tempo sem estudar também, mas a gente, pelo menos eu, acabava usando várias vezes por outras indicações. Eu vi, mas quando eu dei na Pneu, lá não teve a Pneu, tanto no R2, quanto no R+, eles usavam bastante para paciente, mesmo que não tinha fechado o critério para a ARDS, mas que tinham pneumonia paquigrave, enfim, ou pneumonia hospitalar, que acabava com intubação, eles costumavam usar. Foi o que eu mais vi, assim. E pensando em ARDS, a gente estava até conversando isso um outro dia. No R3 todinho, a gente viu, acho que, dois pacientes com ARDS, que foi um politrauma, lembra? Que eu te presenteei no plantão, e uma garota que foi uma pneumonia nosocomial. Isso. Então, assim, se você for pensar bem, é ínfimo, perto do que a gente está vendo agora, que a gente tem mais de 300 doentes hoje internados com ARDS, que a gente acha que é ARDS, que a gente colocou como ARDS, se é ARDS ou não, aí também já é outra discussão. Mas, então, talvez por isso mesmo. Acho que não é uma coisa tão comum, visto que aqui é um hospital de referência, que a gente tem de tudo aqui, tem UTI pulmonar, hipnomemológica, enfim. Bom, perfeito. Acho que assim são todas as colocações extremamente pertinentes, duas dúvidas. Acho que tudo isso que a gente, conclusão final, só começar pela conclusão final, é que tem resposta precisa. Acho que é, isso é uma primeira coisa que a gente precisa tirar de tudo isso que a gente discutiu, inclusive do recovery. Para esperar essa atenção com o recovery extremamente, tem uma turma ali que se prejudica no corticórdia, aparentemente os menos graves, né? Então, mas assim, vamos voltar para a era pré-COVID. Todo mundo viu pouca essa área, né? E por que que a gente viu pouca? É uma desceção. Agora que a gente dá menos volume para os dentes, a gente vai ver menos mesmo. Essa área de verdade, que a gente fica entubado 14, 21 dias, é o que vocês estão vendo agora. Antigamente, pouco tempo atrás, nos doenças com pinecistose, esses eram lesão pulmonar de verdade. Agora, tem uma série de doentes que recebem muito volume e que melhoram com o diurético. A maior parte deles melhoram com o diurético. Bom, e esse doente provavelmente não vai ter muito benefício realmente de usar corticórdia. Aqui eu vou aproveitar só para fazer uma deixa que eu acho que é interessante, que por que que vocês acham que o corticórdia pode fazer o doente infectar menos, talvez? Tudo bem, não é achado homogêneo, mas assim, a gente tem tem já achado medula e tem achado do grupo do Hypolite. O Hypolite foi desenhado para isso, corticórdia, politrauma, causando menos pneumonia. Então, mas o tempo de ventilação mecânica do Hypolite foi igual ao dos dois grupos. A única coisa que foi menor foi menos infiltrados pulmonais. É assim, os autores do Hypolite são os norte-americanos que eles colocam os doentes que recebem corticórdia recebem menos volume. Beleza, talvez tenha menos infiltrado pulmonar. Os doentes que recebem corticórdia talvez inflame menos o pulmão mesmo e talvez tenha menos menos diagnóstico de pneumonia. Aqui entra mais uma deixa, né? Pneumonia não é fácil fazer o diagnóstico. Tem muita coisa que a gente chama de PAV ou coisa parecida que na verdade não é. não é. Pode ter alguma relação com talvez se eles não fazem febre tanto e a gente procurar menos? Pode ser outro jeito de falsificar. Perfeito, perfeito. Eu estou falando só de imagem mas eles fazem menos febre mesmo, né? Perfeito. Enfim. E agora voltando para o assunto Sarah que assim, a plausibilidade biológica ela realmente existe, né? Não tem muita dúvida que ela existe. E tem uma parte razoável dos doentes eles evoluem ali com danovelar de fuso crônico que alguns deles vão organizar, vão formar, vão fibrosar e alguns deles vão formar um, vão descamar, um obliquio aéreo. Esse talvez seja o benefício de corticoide. Ruim é sabe quem ali nesse meio, né? Mas o fato é o seguinte, efeito decisivo em cima da mortalidade não dá para a gente falar que tem. Tempo de ventilação mecânica aparentemente diminui, mas talvez a gente pague o preço de maior número de reintubações e fraquezas mais adquiridas não terem, de parecia adquirida não terem mais grave. E acho que isso tem que ter bem claro na cabeça. Assim, todos os doentes então precisam receber corticoide? Eu não sei. Eu não sei se tem resposta para isso, né? Eu acho que não. Mas é acho. Eu acho que assim, dá para a gente sentir o que vai... Aquele doente que tem, você entra no dia, passa o primeiro dia para o lado, o segundo você já está em pressão de suporte para estubar, mas não precisa. Covid é outra história, né? Covid é uma parte razoável deles, fica o infiltrado persistente. Esses que vem na segunda onda aí são os que infiltram de verdade e ficam bem em pouco sempre. São aqueles que a gente não está usando mais para o onda na fase precoce como estratégia e protetora, mas como resgate para a hipoxemia. Acho que a gente tem feito bastante isso aqui no hospital. Esse doente, eu tenho minhas dúvidas se realmente corticoide não vai bem para ele. A gente já teve alguns exemplos de doentes que em menos de 14 dias o pulmão já não era mais pulmão, não era um tendão na nato patológico. Mas não é a média, né? Acho que a gente já está aprendendo o Covid ainda. Acho que o Covid para nós todos é um ponto de interrogação. Eu, toda vez que eu cheguei no doente novo, ainda fico aquele frio na barriga de saber o que vai acontecer. É imprevisível o dia seguinte. A semana seguinte menos ainda. E tudo a longo prazo, nada é curto prazo com essa doencinha aí, que vencer não, essa doença. Bom, enfim. Então, acho que assim, o Covid, acho que hoje a gente tem literatura pra usar, mas não pra todo mundo. Perimonias, perimonias comunitárias graves, os grandes estudos são do professor Meduri também. O Brasil vê contínuo, que eles entumam menos, precisam de, os que são entubados, mais rápido, a mortalidade parece ser menor. Mas assim, é pouca evidência. Se quiser usar, acho que está certo. Se não quiser usar, está certo. Se você quiser começar a não usar e usar depois, também está certo. Faz o que você quiser, acho que não dá pra falar que você está errado de jeito nenhum. Mas não só tem que ter, acho que o grau de liberdade na cabeça que você pode fazer. Quer dizer, posso até agora, que a gente usa todas as estratégias que a gente usa, né? Ah, mas também não posso, não preciso. Posso pronar, mas também não preciso. Posso dar corticórdia, mas também não preciso. Querida, se você vai com hipóxia persistente e tal, acho que talvez é uma mecânica ruim, persistente. E que mecânica, acho que hoje não sei se incomoda muito, né? Tanto quanto hipóxia. hipoxemia. E mais ainda, e quanto entiologia? Acho que o que a Luís e o Pedro falaram é importante, né? Você pega, separa o dente, concebe a hipnomonia, beleza. Mas todas as hipnomonias são iguais? E hipnomonia que pode ser que vá mal com corticórdia? Pode ser, né? Que também, de certeza, a gente não tem. Inclusive, tem metanálise agora com influência de tudo, de tudo que a gente tem, de estudos que são observacionais, nenhum randomizado pra H1N1 do intensificar das sementes, né? Então, assim, aparentemente, eles vão mal. E assim, das pneumonia, qual é a causa principal de ficar internado? Não tem, não. Ficar internado no hospital, incluindo o TI. Viral por renovírus, né? Pelo menos norte-americano, sim. E se a gente for olhar pra trás? O Dexar, você deve ter uma turma de pacientes que não teve diagnóstico etiológico, né? Que se bobear, eram vírus também. Então, acho que nem entre os vírus o negócio é parecido, né? A gente não sabe esse negócio H1N1 também, né? Aparentemente, eles vão pior, mas é só aparentemente. Alguém tem que responder essa pergunta um dia pra gente. Enfim, o que a gente faz é bem legal por causa disso. Mais uma vez, a gente não sabe direito quase nada. Só sabe que tem um grau de liberdade aqui, um ali, você acha uma, deixa pra fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, mas concordo que acho que cada doente volta a ser cada doente, né? Eles são individuais entre si. É aquele doente que você não vai, chega ruim, que você não vai pronar, não vai pluralizar, não vai dar corticoide, não vai dar diurética, vai melhorar desse intesto tubado. Vocês estão vendo isso acontecendo, né? E nem, nem, nem porque foi um tubado precoce, foi um tubado realmente pouco cêmico. E aquele doente que tá bem hoje, ruim, ele tá um pouquinho pior, ele tá um pouquinho daqui a 10 dias tá ruim pra caramba. Então, é isso aí. Só acho que importante tudo isso é que não dá pra dizer que corticoide é regra, tem que receber, mesmo no COVID. A gente precisa tomar um certo cuidado ali. Então, vamos olhar com cuidado, a recovery, tem doente que eu acho que vai se beneficiar, sim, sim. Mas tem doente que a gente pode, talvez, pisar essa maneira, né? Não precisa tomar cuidado aí. O que já tem de resultado da recovery dá pra pensar alguma coisa, mas acho que precisa ver se tudo entendo. Bom, gente, alguém tem alguma coisa a mais pra colocar? Aí, Bruno, você que tá aí fora. Fala, Bruno. Nada demais, não. Oi? Nada demais, não. Ah, tá. Vamos esperar sair o resultado. O que que fez? Essa resposta é essa. Tá bom. Guto, você tem uma coisa pra falar aí? O Guto tava aí também. Ele saiu. Bom, é isso aí, minha gente. Então, quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma colocação mais aí? Bom, gente, então, assim, só lembrar que a função do Pet-Acute é a gente conhecer a base de algumas coisas que às vezes a gente leva como regra. E acho que foi o que a gente fez hoje de novo aí todos nós juntos, né? Então, vamos almoçar, gente, e bom appétit pra vocês. Tchau, Tio. Tchau, Tio.